Você sabia que a Miley Cyrus trabalha na Marvel há anos? E ela pode aparecer em mais de um filme da Marvel em breve. Miley nunca pensou que voltaria a trabalhar em uma produção da Disney. Mas não precisou de muito tempo para ela voltar e ir em um dos filmes mais importantes da Marvel. Sim, Miley voltou ao cinema para o filme Guardiões da Galáxia 2, mas poucas pessoas perceberam que ela estava lá. Você percebeu? Conseguiu ver onde ela estava? Não? Olhe novamente com mais atenção. Eu te amo muito! Sim, essa é a voz de Miley como robô Mainframe, do grupo de mercenários chamados saqueadores que nos quadrinhos foram os Guardiões da Galáxia originais. Não só Van Diesel e Bradley Cooper emprestaram a voz para os filmes. Miley também ganhou seu lugar na franquia, e não por sua relação com a família Hemsworth. Você é o diretor? Sim. E o seu nome é James Gunn? Sim, sim. O diretor dos filmes dos Guardiões ficou encantado com a personalidade de Miley desde que a viu no programa de talentos The Voice. Desde então ele soube que deveria convencê-la a participar dos filmes. Admiro o tom de voz da Miley Cyrus. Pensei que seria divertido tê-la dublando. Então entramos em contato e ela aceitou. Ela veio, gravou e foi muito agradável trabalhar com ela. A participação de Miley ficou gravada para a posteridade em uma das famosas cenas pós-créditos da Marvel. Eu te amo muito! Mas seu personagem pode voltar para o próximo filme. A sessão de gravação dela demorou uma hora no máximo, mas ela sabe que existe a possibilidade de que seu personagem cresça. Será que veremos Miley no próximo filme do UCM? Por que fazer um sequel? Um contrato. Será que ela vai aparecer em Guardiões da Galáxia? Mainframe é um personagem pequeno nos quadrinhos. O conceito do que Mainframe poderia ser é muito grande. O que você acha do trabalho de Miley na Marvel? Você sabia que ela já tinha aparecido na sequência de Guardiões da Galáxia? Ok, agora estamos na parte do segmento onde nós olhamos nos telefones e não falamos com um outro. Eu gosto desse filtro. Ok, terminamos. Vamos lá. Vamos lá.